Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo, vamos para a nossa aula de História, para o terceiro ano, que será sobre patrimônio, patrimônio material e imaterial e patrimônios históricos. Vamos lá, vamos lá aprender? Vê só, a primeira pergunta é a seguinte, o que é patrimônio? Você sabe o que é patrimônio? Então, patrimônio é o seguinte, patrimônio é um conjunto de bens que foram reconhecidos como importantes para preservar a identidade, a cultura e a história de uma sociedade, a história daquele lugar, certo? E aí, existe uma diferença que eu quero mostrar para vocês de patrimônio, porque existe um nome que é dado ao patrimônio material e o outro nome é patrimônio imaterial. E aí você vai ver a diferença do que é patrimônio material e do que é patrimônio imaterial agora. Vê só, patrimônio material são elementos concretos, como construções e objetos artísticos. São elementos que a gente pode pegar, elementos que a gente vê e pega, né? E aí, um exemplo é essa imagem que vocês estão vendo aqui, do Cristo Redentor, né? É um monumento artístico, um objeto artístico, né? Que foi construído e que se tornou um patrimônio material, tá? E aí, um outro exemplo que eu quero trazer é do patrimônio imaterial, para você perceber qual é a diferença do material para imaterial. Vê só, imaterial são elementos abstratos, como costumes, danças e músicas, né? Imaterial é aquilo que a gente não consegue tocar, né? A gente percebe, sente, mas a gente não toca, é abstrato. E um exemplo que eu tenho certeza que você conhece é o frevo. Tá vendo aí o menino dançando o frevo? Então, esse é um patrimônio imaterial, o frevo, que é um tipo de dança, é um patrimônio imaterial, tá bom? E agora, outra pergunta que eu quero trazer para você. O que são patrimônios históricos? Vê só. São bens materiais ou naturais que foram construídos ou preservados ao longo do tempo. Eles possuem forte ligação com a cultura e a identidade daquele local. E são elementos essenciais para entender como aquela sociedade se desenvolveu. Então, escuta só, presta bastante atenção. Esse patrimônio histórico, ele está ali e precisa ser preservado para que as outras pessoas consigam entender a cultura, entender como aquele local se desenvolveu, como aquele local progrediu. E aí, por isso que existem os patrimônios históricos. Eles são essenciais para entender isso, como a sociedade desenvolveu, como a economia, como a história desenvolveu ali naquele local, tá certo? E aí, existem alguns exemplos. Eu quero trazer para vocês exemplos, tá bom? Vamos ver aqui as imagens, ó. O primeiro exemplo é o Monte dos Guararapes, não é? Existiram batalhas ali naquele local. E aí, aquele local é preservado. Esse local aqui, a primeira imagem que você está vendo, do Monte dos Guararapes, ele é preservado dessa mesma forma, não é? Ele não pode ser mudado. Por quê? Porque as pessoas que vão estudar esse local, a história, precisa estar preservado para entender melhor aquela história do que aconteceu ali nas batalhas, tá? A segunda imagem que você está vendo aí na tela é a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, não é? Que aconteceu, que está bem... Essa igreja era bem pertinho do Monte dos Guararapes. Justamente por causa da batalha que aconteceu ali, não é? E aí, foi criada essa igreja como forma de agradecimento das vitórias que aconteceram nas batalhas lá, né? E a terceira imagem é a igreja de Nossa Senhora de Piedade, né? Que aí, naquele local onde existe essa igreja, que ela é preservada. Se você perceber direitinho, ela está no mesmo formato que desde quando construiu. Ela não mudou nada. Ela pode até ter mudado a cor, mas tem que deixar esse mesmo formato aí, preservar. Por quê? Porque é um patrimônio, não é? E aí, aconteceram desenvolvimentos ali da economia, não é? As pessoas, os pesqueiros começaram a trabalhar naquele local. E por causa disso, por causa do desenvolvimento, né? De Piedade, aí construiu essa igreja, a igreja de Nossa Senhora de Piedade, tá bom? E aí, existem exemplos que são exemplos de patrimônios imateriais, não é? Material são esses três exemplos que a gente viu. E agora a gente vai ver os exemplos imateriais, que vocês já estão vendo aí, ó. O primeiro exemplo imaterial é o cuscuz. Você gosta de cuscuz? Eu tenho certeza que você come cuscuz. A gente ama cuscuz, né? O pernambucano adora cuscuz. Esse cuscuz é um patrimônio imaterial, né? A forma como é feito o cuscuz, como é feito o cuscuz, é um patrimônio imaterial. Um outro exemplo que você está vendo aqui, ó, da imagem, é o bolo de rolo, não é? A gente come muito bolo de rolo, esse bolo que é enroladinho aí, com goiabada, muito gostoso. Então, a forma como é feito esse bolo, não é? Se tornou um patrimônio imaterial, tá bom? E aí a gente vai revisar agora o conteúdo. A gente aprendeu muita coisa já aqui, né, nesse tempinho. Vamos revisar? Vê só. Vê o que aprendemos hoje. A gente compreendeu o conceito de patrimônio, não é? E a gente também diferenciou o que é patrimônio material do que é o patrimônio imaterial, não é? E depois a gente conheceu alguns patrimônios históricos de Jaboatão, dos Guararapes. Não foi legal? E aí, ó, o que a gente precisa fazer agora? Valorizar, preservar, não é? O patrimônio, os patrimônios do município de Jaboatão, tá? Preserva. E a gente tem que abraçar, né? Preservar esse patrimônio, tá certo? E valorizar ele sempre. Vê só. Agora é tua vez. Chegou o teu momento agora. Presta bastante atenção ao desafio. Vamos lá. Faça uma pesquisa conversando com seus familiares e amigos para saber qual é o patrimônio histórico mais perto da sua casa e registre com um lindo desenho, não é? Eu moro no centro de Jaboatão e existem igrejas no centro de Jaboatão que são patrimônios. Eu tenho certeza que existe algum patrimônio histórico que você mora perto. E aí você vai fazer essa pesquisa, vai conversar com seus familiares e amigos para saber qual é o patrimônio histórico aí mais perto da sua casa, tá bom? E aí você registra esse patrimônio. Tenta fazer um desenho aí, uma arte bem bonita e registra aí no seu caderno, tá bom? É isso, gente. Nossa aula ficou por aqui, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima aula. Espero que você tenha aprendido muito, tá bom? Tchau, tchau.